Música Bem-vindos à Marta Nacional da Liberdade que acontece em 40 cidades do Brasil Quem tá aqui? Tá aqui todas as tribos que querem construir um mundo novo que tem coisas pra dizer, que tem coisas pra fazer que querem construir uma realidade onde o preconceito não existe que não é a roupa que eu uso que dá motivo para ser estuprada Nada pode me violar, nada pode me tocar A cada, por dia, 10 mulheres é estuprada na cidade do Rio de Janeiro E não dá para um policial chegar numa universidade e dizer que se as mulheres não andassem como vadias, não seria estuprada Música Vem! 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 V Quem não pula quer censura, quem não pula quer censura O povo não é bobo, abaixa a rede groco Quem diria que o Supremo ia nos propiciar essa suprema alegria Uma suprema alegria de no fundo reconhecer o que a gente já fazia E pensar que há uma semana atrás, que a gente levando porrada em São Paulo Porque estava querendo discutir uma nova política de drogas Mais democrática e mais eficiente E essa nem é democrática, nem é eficiente Pelo visto nem se queria que se pudesse discuti-la Então agora eu acho que ganha espaço a discussão de uma nova política de drogas Você acredita também que, por exemplo, fatos do cinema Agora com o documentário, o programa da Pud Que tem aberto um pouco mais o debate Outros meios de comunicação estarem falando mais sobre isso? Eu acho, inclusive, eu há dias atrás participei de um grande debate no Circo Voador Com 800 jovens, com outro filme sobre o tema chamado Cortina de Fumaça E as pessoas querendo discutir E eu acho que na mesa tinha um delegado, tinha psiquiatras, tinha usuários Então eu acho que a sociedade acordou que tem que discutir esse tema Tem que discutir a questão do tema LGBT com mais profundidade É incrível como a submissão do parlamento levou o Supremo Pelo menos em matéria de costumes Pelo menos em matéria de costumes A tomar posições que balançaram a roseira do conservadorismo brasileiro Não é frescura, nem privilégio Homofobia se combate no colégio Não é frescura, nem privilégio Homofobia se combate no colégio Hoje é mil, mas daqui a pouco será um milhão Escute o que eu estou falando Registra isso que eu estou falando hoje Porque olha só o que eu vou falar Maconheiro não é ladrão Maconheiro não é ladrão Maconheiro não é bandido Maconheiro é como aquele que gosta de beber um álcool Gosta de fumar um charuto Por favor, libere a maconha já Senão vocês estarão perdidos Hoje é mil, amanhã é um milhão 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 Floresta sim, belo monte não Floresta sim, belo monte não Temos o sol, temos o ar Pra que energia nuclear? Pra que energia nuclear? Temos o sol, temos o ar Pra que energia nuclear? Quem não pula, quer censura Pode ser homem ou ser mulher Temos o direito de amar quem eu quiser Pode ser homem ou ser mulher Temos o direito de amar quem eu quiser Arroz, feijão, colégio e educação